Fala gente, boa tarde, tudo bom? Bom, você que tá começando a entrar nesta live agora, me dá um feedback aí, como é que tá aí o áudio, tá tudo bem? A voz tá normal? Só pra ter certeza que tá tudo rolando tranquilamente, ó. Tô aqui na Senador Feijó 686, tá vendo aqui atrás? É o Shopping The Blue, ele fica aqui na Senador Feijó 686, esquina com a Carvalho de Mendonça, fácil pra você encontrar. Tem estacionamento no local, eu vou entrar aqui no The Blue hoje, hoje é uma sexta-feira, né gente? É assim, você que tá acompanhando as lives, sempre acompanha as lives, você sabe que hoje no The Blue, inclusive eu quero fazer um convite pra você que acompanha as lives, que hoje aqui no Shopping The Blue vai tá acontecendo um show a partir das 5 horas da tarde, é isso mesmo. A partir das 5 da tarde aqui no The Blue, bem aqui ó, no Piso Terra vai tá rolando música ao vivo, um show bacana pra você ver com toda a família, vem aproveitar esse happy hour muito agradável aqui no The Blue. Olha só essa entrada, a fachada do The Blue, que é imponente, show de bola esse Shopping. Além, é claro, de terem aqui muitas, olha só, tem aqui vagas comerciais pra escritórios, consultórios, o Shopping é fantástico, né gente? E assim, e aí, tá me ouvindo direitinho aí, Edgar? Edgar que tá acompanhando a live agora, tá me ouvindo legal, como é que tá o meu áudio, tá beleza? Simone, acabou de entrar, Simone, dá um joinha aí, tá me ouvindo legal, como é que tá o áudio, tá perfeito? Tô aqui no Shopping The Blue, vamos entrar e quero mostrar pra vocês um pouquinho dessa estrutura do The Blue. Já mostrei algumas lojas, tem vários segmentos, tem escritórios aqui, consultórios, enfim, de tudo um pouco você encontra no The Blue. E hoje eu quero falar o seguinte, é uma sexta-feira e no The Blue, vamos entrar aqui ó, no The Blue, eu quero pegar uma escada rolante e vou até um outro piso aqui do The Blue, pra falar pra vocês o seguinte, ó, entrei no The Blue, tá bom? A escada ali atrás, aquela rolante pessoal que tá descendo, quando vem da praça de alimentação e tal, e essa aqui ó, é a que vai subir, é pra onde que eu vou agora. E aí, tudo bem? Por enquanto ninguém deu um joinha aí, ninguém falou nada, Simone não falou nada também, se o áudio tá bom, mas vamos seguindo. Vem comigo, vamos subir e eu quero falar o seguinte, mostrar mais uma das lojas, um dos comércios que você encontra aqui no The Blue. Olha que legal, adoro essa imagem, olha que show, né? Esse é o Shopping The Blue, Senador Feijó, 686, esquina aqui com a Carvalho de Mendoza, um amplo estacionamento pra você vir tranquilo com toda a família, deixar o seu carro aqui tranquilo, seguro, ambiente climatizado, tem praça de alimentação, inclusive daqui a pouco eu vou chegar na praça de alimentação. Nesse piso que eu acabei de chegar, subi a escada, acabei de chegar aqui nesse piso, você vai encontrar aqui ó, a Sou Orto, Saúde Odontológica Unificada, tá vendo ali ó, né? Aqui você vai poder ó, são mais de mil pacientes atendidos, aniversário, já completaram aniversário de um ano, e assim, tem vários espaços aqui pra você também colocar o seu empreendimento, o seu comércio aqui no The Blue, tá? Você pode vir aqui tranquilamente, entra em contato com a administração aqui do Shopping The Blue, e quem sabe você pode trazer aqui o seu comércio, a sua marca, a sua empresa pra dentro do The Blue, tá? E olha só, como eu falei pra você, nesse piso que eu tô aqui, subi a escada rolante, você encontra aqui a Sou Orto, Saúde Odontológica Unificada, tá ali ó, o CRO, clínico, respeitável técnica doutora Marcela Augusto Alves, enfim, todas as informações pra você cuidar do seu sorriso. Vamos subir mais um lance de escada rolante? Mais um lance que eu vou subir, e nesse lance que eu vou subir agora, Agora, nós vamos chegar ali na Praça de Alimentação, né? Os lojistas aqui desse complexo do Shopping The Blue, almoçam aqui, obviamente, fazem as suas refeições aqui, mas muita gente da região, de outros comércios aqui no entorno do Shopping The Blue, e moradores também que moram aqui próximos, também vêm aproveitar, porque a comida aqui é deliciosa, o ambiente super agradável, como eu falei, ambiente climatizado, e olha só, cheguei ó, olha que visual gente, isso aqui é o The Blue, e ali atrás ó, você pode comer uma comida muito gostosa, deixa eu ir lá pra mostrar pra vocês, ah, eu quero reforçar de novo, tudo bom? Reforçar de novo pra vocês que hoje, às 5 horas da tarde, vai ter a música ao vivo aqui no The Blue, tá? 5 da tarde, você já pode ir se programando aí com o pessoal que você, colega de trabalho, de repente você vai pro Happy Hour, seus familiares, vem todo mundo aqui no Shopping The Blue, que vocês vão ter música ao vivo hoje, a partir das 5 da tarde. Amanhã que é sábado, também teremos música ao vivo aqui no The Blue, a partir do meio dia. Só pra vocês entenderem, o pessoal que vem a comer aqui no The Blue, no Cariocas da Gema, e aí meu brother, beleza? Tem como você ver que rapidinho, eu ia lá, mas vi que você tava atendendo ali, eu não queria te atrapalhar. Me fala o seguinte, um pouco do Cariocas da Gema, já mostrei em outra oportunidade, a gente quer reforçar, porque tá sempre cheio aqui. Exatamente, o Cariocas da Gema é um restaurante com o conceito de que você monta o seu prato com a sua cara. Legal. Você escolhe a sua proteína e mais 3 acompanhamentos, todo dia mais de 15 tipos de acompanhamento, dentro você pode escolher 3 e montar o seu prato com a sua cara, você não fica preso a arroz, feijão e feijão. Você tem muita opção aqui, legal, né? Tem bastante opção, hoje nós temos minhão, gorgonzola, salmão, calca-paca, e canha, temos condidinha de bacalhau hoje. É uma delícia, eu sei que você tem aqui arroz integral. Arroz integral, feijão preto todo dia, legumes, salada, salada de grão de bico nós temos hoje. Maravilhoso. Bastante opção, você monta o seu prato como você... Quer comer bem, é vir pra cá. Comer bem, com a sua cara, você vem pro Cariocas. Obrigado, irmão, obrigado, valeu. É aqui no The Blue, gente, vamos passar um pouco mais. Às vezes as pessoas, o pessoal aguardando aqui agora, porque a gente estava falando ao vivo, estamos ao vivo, né? E o pessoal acaba deixando pra ser atendido depois, porque tem pessoa que não gosta de aparecer, isso é normal, né? A gente tem que respeitar. Mas, ó, olha que belo espaço vocês têm aqui no The Blue. Reforço pra vocês, além de si, lugar super agradável, ambiente climatizado, pra você comer uma boa comida, como eu mostrei pra vocês agora, o Cariocas da Gema, tá? Como ele falou, o prato que tem a sua cara. Aqui, nessa praça de alimentação que eu estou mostrando pra vocês, inclusive, deixa eu dar um giro aqui, mostrar do lado de lá, aqui você tem um dos acessos pra estacionamento. Isso é bem legal, né? Você guarda o seu carro aqui, vê no The Blue, deixa aqui nesse pavimento, pode passar, fica à vontade, por favor. Então, assim, você pode deixar o seu carro aqui tranquilamente. Você tem uma ideia aqui, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Você tem aqui, ó, estacionamento G5, G4, G3, G2, estacionamento M, estacionamento T, estacionamento 1S, ou seja, tem vários pavimentos aqui pra estacionamento. Tá escrito aqui, ó, piso 2, praça de alimentação. É o estacionamento G4. Então, nós estamos aqui no G4. Quando você vier no The Blue, entrou com o seu carro no estacionamento, para ele no piso G4, que você já vai ter acesso aqui à praça de alimentação. E, é claro, ó, tem elevadores e tudo mais, e o seu carro tá ali, você já fica tranquilo, tá? E vem comer uma boa comida. Agora, vamos passear e mostrar um pouco mais aqui da praça de alimentação do The Blue, que eu quero mostrar mais duas opções. Show, show, mostrei ali o Cariocas da Gema. Agora, eu quero mostrar mais duas opções que são bem legais, pra vocês comerem uma boa comida. Inclusive, tem Tau Sushi Lounge. O Tau Sushi Lounge é delicioso. Daqui a pouco eu vou lá. Eu quero falar primeiro aqui, ó, da Boutique Sucre. Você já ouviu falar da Boutique Sucre? Já, né? Pela live que eu já fiz aqui, vocês já ouviram falar, né? Vocês conhecem, né? Oi, gente, tudo bom? Olá, estamos ao vivo. Olha só. Olha lá, que não é nada combinado não, viu, gente? Ela nem sabia que eu ia vir aqui agora. Eu sabia mesmo. E eu tô fazendo essa live aqui, como combinado com o próprio The Blue. Todas as terças e sextas, eu sempre tô fazendo live, divulgando o shopping num todo. E hoje eu tô batendo forte, falando que hoje tem show aqui, às 5 horas da tarde, né? Além do show, amanhã também tem show, meio-dia. A partir do meio-dia. Então, venham pra cá com toda a família, amigos, colegas de trabalho, trazem todo mundo pro The Blue e tem esse happy hour super agradável. A procuração da loja do Cris lá embaixo. Ah, é verdade. A Do-In Racing. Enfim. Isso é muito legal. Ele tava até comentando comigo agora há pouco, mesmo que esse é um evento fechado pra todos aqui do The Blue. Isso, do The Blue. Mas vai ter um outro evento mais aberto aí pro pessoal que o Cris já conhece ao longo desses anos. Tá lindo, já. Me diz aí, que esse bolo aqui, hein? Esse bolo é da Moana. Tá indo pra um kit fest, tá lá numa escola. Numa escola? Isso. Que bacana, hein? Olha que legal, gente. Seis aninhos. Isso. Gente, e assim, você faz... É da Mariana, é isso? Mariana, Lorena e Giovanna. Três menininhas. Que lindas, lindas. Tá certo. E assim, gente, aqui no Boutique Sucre, eu já mostrei em outras oportunidades, tem coisas deliciosas. E assim, dá pra fazer como você tá fazendo agora aqui, ó. Encomendar e fazer tudo personalizado. Isso. Exatamente. Adoro, adoro, adoro. Como a criança quer, ou como a mãe gosta, também temos bolos de temas adultos. Coisas deliciosas. Aí temos o café no cone. É muito bom mesmo. Tem o cappuccino. Vem com a gente aqui de tarde. Tem a página de vocês no Face, não tem? Tem. www.boutiquesucre.com.br Esse é o site. O site tem a página no Face, Boutique Sucre. Muito bem. Tem no Insta também. Muito bom. Fácil de encontrar. E ó, vai lá, curta a página e reconheça um pouco mais sobre tudo que nós estamos falando, você vai entender e vem pra cá que você vai amar. Adorar é pouco. Obrigado. Obrigado, eu. Beijo. Beijo. Vai lá. Então assim, gente, vocês terem uma ideia, né? Agora vamos pular de lá. Aqui atrás a Boutique Sucre. E aqui, ó, Tao. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Você gosta da culinária japonesa? Ó, aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu pegar aqui a fachada. E mostrar pra vocês, ó, Tao. Sushi. Sushi Lounge. Show, né? Eu vou encerrar pra lá pra não atrapalhar o pessoal que tá... No seu momento de refeição, no meu dia de descanso, hora de almoçar. Então, não quero atrapalhar ninguém. Mas assim, tô ao vivo aqui no Face. Pra deixar bem claro pra você que assiste as lives, que o Shopping The Blue tem muita coisa boa a oferecer pra nós, da nossa região aqui. Você do litoral de São Paulo. Você tem que vir pra cá realmente e comer uma boa comida nesta praça de alimentação super ampla. E tem muito mais pra você aproveitar. Tenho certeza que você vai vir e adorar. E assim, hein, além dessas opções que eu tô mostrando pra vocês, deixar de novo, reforçar pra vocês, deixar bem claro que hoje, às 5 da tarde, às 5 horas da tarde, show ao vivo aqui no The Blue. Traga os amigos, colegas de trabalho, traga toda a família e venha aqui no The Blue. Isso aqui é a próxima alimentação. Vou encerrar com essa imagem aqui, ó. Então, venha aqui no The Blue hoje. O Shopping The Blue fica na Senador Feijó, 686. Esquina aqui com a Cravalho de Mendonça. Tem amplos estacionamentos aqui no local pra você vir aproveitar. Então, todo mundo pode vir aproveitar hoje, a partir das 5 horas da tarde, curtir música ao vivo, esse happy hour. Venha prestigiar também, né? E amanhã, sábado, a partir do meio-dia, também teremos shows aqui com música ao vivo pra que vocês possam degustar com a família, aproveitar o ambiente super familiar e agradável. Esse é o Shopping The Blue. Tá aqui, de braços abertos, esperando por você, por toda a família. Foi feito pra nós, pra nós aproveitarmos. Você que não é da região, porque tô na internet, tô aqui ao vivo no Facebook, e na internet a gente tá ao vivo pro mundo, literalmente. De repente, você tá acompanhando a minha live, você é do interior de São Paulo, você é do grande ABC ou da própria capital, e vem aqui pra Baixada Santista, vem pro litoral, pra cidade de Santos, vem conhecer o Shopping The Blue, aqui em Santos, na Senador Feijó, 686, esquina com a Cravalho de Mendonça, tá bom? Shopping The Blue. Hoje, show, sexta-feira, dia 23, a partir das 5 da tarde. Amanhã, sábado, dia 24, a partir do meio-dia. Vem pro The Blue. 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 Vem pro The Blue.